Fala galera para você que fã dos criptoativos especialmente xrp seja muito bem-vindo no canal cripto nicole brasil se a sua primeira visita aqui se você não é inscrito ainda se inscreve liga esse ninho para não perder meus próximos vídeos tá vamos olhar o que que tá acontecendo agora parece que o xrp está bombando nesses últimos 24 horas galera total capitalização dia de hoje 214 bilhões de dólares bitcoin quase 8 mil e ter um 145 xrp 22 centavos ontem 19 e pouco agora subiu galera 14 por cento de valorização nos últimos 24 horas incrível na olha em últimos sete dias 15 por cento se dobrar esse e 30 por cento aí onde vai será que esse início do ocorrido de touro que está esperando vamos torcer galera né vamos olhar vixen vixen praticamente estava 0,005 primeiro aqui do nosso amigo fernando ele colocou aqui vamos xrp let's go xrp xrp valores ou 12 por cento na hora que ele tirou esse print bitcoin valorizou 2,5 por cento mas agora valorizou mais né ter santi obrigado fernando próximo assunto aqui publicado pela tuit nesse cara digital a se dele ripor odl que ele é um demanda liquidez liquidez subdemanda reduzir a taxa de transação até 75 por cento qual banco que não quer esse economia galera todo mundo vai pular nesse trem o trem já tá começando anda e quando anda não para mais todo mundo vai que seu parte próximo aqui tweet nesse bank xrp crypto friendly partner of booking.com booking.com that accepts bitcoin bitcoin cash xrp increase its revenue by 33% travales focus on crypto payments is true islam tank last month more than 60% of ultravales booking were paid using crypto criptomoedas não é interessante galera e realmente a gente está vendo aqui o aplicação real dos criptomoedas dos ativos digitais não só no remessa internacional até no compra dos hotéis dos passagem aéreo do aluguel do carro o que mais aí galera tokenização vende de parte de um imóvel metais precioso ações se o que tem muito aplicação na aplicação do black chain nesse tecnologia digital a tecnologia e infinito galera o parceiro que é muito compatível com criptomoedas da booking.com que aceita bitcoin bitcoin cash xrp aumentou sua receita em 33% o foco da travala nos pagamentos de criptomoedas e o verdadeiro slam dunk verdadeiro a bolsa aí vamos ver se não descer esse é o slam dunk não sei como traduzir se um slam dunk um cesta na boca da da cesta né no mês passado mais de 60% de todos as reservas do da travala foram pagos usando criptomoedas muito interessante galera olha esse aqui ó clicando nesse publicação publicado pela youtube deita vocês aqui né quando você tem aquele aqui e deixa eu ver se eu também mesmo é eu também cripto friendly partner da com data acessórios bitcoin bitcoin cash increase revenue by 33% qual essa empresa a travala galera tem no dezembro ano passado quantos a quarto noite foram reservados 1500 olha o momento 1500 quartos reservado usando os criptomoedas galera é isso aí a quando você olha no site do travala aqui ó travala.com travala.com quando você olha aqui embaixo cripto currency friendly travel booking xrp tá aqui galera hobby toque neo que o tom e tem vários criptomoedas que eles podem aceitar eu e e o s vai nas coin xlm xlm tron cardano monero e muito mais interessante galera próximo aqui só resultado para esse ano a money money gram achieves record online transaction growth in holiday no nos ferias um money gram atingiu um record de transaction online galera publicado pela nasdaq.com próximo aqui blockchain backer this is a perfectly time attempt to take credit for the xrp pump don't buy it they released this after resistance were broken up to 21 centavos the whole market turn green not just xrp prior to this announcement this is a broader market move up not not a bairn spank this is a tentativa perfeitamente sincronizada de receber crédito pela bomba xrp não compre eles divulgam isso depois que existência foram divididas em 21 centavos de dólares tudo o mercado ficou verde não apenas xrp antes deste anos este o mercado mais amplo não é um bomba vai nas e senão em pão do bain antes galera olha esse aqui ó publicado pela dele errado será que é o que o bain antes provocou esse momento xrp liderar o comércio no mercado enquanto o bain antes lança contratos de futuros perpétuos com alavancagem de até 75 vezes o xrp está liderando um comércio no mercado de criptomoeda na segunda-feira hoje galera publicado esse hoje a terça maior criptomoeda atualmente subiu 10 quase 11 por cento de acordo com a como agregador de dados mercado com em marcar a manifestação segue a notícia de que a bain antes filhos lançou contratos futuros perpétuos para o xrp muito legal galera se tem contratos de futuros para o xrp muito positivo notícia realmente que me arrepia para o nosso xrp galera muito legal muito legal muito legal continuando aqui pelo live coins ripple valoriza 10 por cento após anúncia do pain antes mesmo assunto mas tem aqui ó não está destacado mas daqui na frente analista analista espera que cada xrp que cada xrp possa valer 200 reais se a ripple conseguir 10 por cento dos clientes do swift desculpa o fernando também mandou mensagem para mim pelo twitter que e mesmo mensagem se o swift capta aliás se a ripple capta 10 por cento dos clientes do swift pode valer 50 dólares de cada xrp ou mais ou menos 200 reais muito legal galera e marjan de la de latim vamos olhar esse é muito interessante esse marjan de latim aqui ó essa mulher trabalhava na swift vamos olhar se ela mesmo esse que aparece aqui ela agora marjan de latim global head of banking a triple a líder global nos bancos na empresa hipo mas onde ela trabalhava aqui ó diretor dos negocios swift gpi desde 2015 até 2016 market and initiatives no swift quase nove anos no swift galera head of business development payments market initiatives trabalhava no euro clear senior sales and relationship manager mas com esse fato de quase 10 anos trabalhando dentro do swift esse esse mulher marjan de latim vai trazer muito valor para a empresa hipo ela sabe para quem conversar ela sabe quem são os os clientes quem são as pessoas chaves por isso esse analista e muito otimista esse que ela falou o que que ele falou que deixa eu ver cadê aquela aqui ó analista espera que cada xrp possa valer 50 dólares ou 200 reais se a ripple conseguir 10 por cento dos clientes do e imagina 50 por cento se capta o valor do swift galera né quanto que onde chega o nosso xrp vamos olhar aqui ó e esse mostra quanto o transação do ser por dia cinco trilhões de dólares swift tem transação de cinco trilhões de dólares e esse aqui o que significa esse aqui 27 trilhões de dólares parado na sistema nosso postro acounts conta correspondente 25 trilhões de dólares se tem idol in foreign bank accounts na sistema de banco de correspondente 27 trilhões de dólares 27 trilhões de dólares que significa isso porque eu mostrei e sei olha essa publicação aqui ó o de ele reduz e transações taxa de transações até 35 por cento o de ele demanda a liquidez sob demanda significa não precisa ou esse aqui não precisa um banco de correspondente não precisa deixar os ativos parado galera não precisa 26 27 trilhões de dólares se a gente faz um a transações entre brasil e os estados unidos os bancos precisa contas prefinanciado nos dois nos ambos bancos e sumando a mensagem para fazer débito crédito entre entre eles mas usando a tecnologia da empresa e por o dl liquidez subdemanda pode liberar e esse 27 trilhões de dólares galera e muito legal e a empresa ripul sabe nisso e esse margem de latim que trabalha no swift ela sabe nisso eles estão trabalhando para liberar esse 27 trilhões de dólares parado nos seus bancos bancos de correspondente bom galera se você gostou esse vídeo não esquece de se inscrever liga esse ninho da like e compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera